Adivinha qual personagem do Jujo é o Itachi? É homem... Que isso, cara? Ah, não! Eu sou tão bom assim? Que porra é essa? Qual personagem executa esse jutsu? É um jutsu pika. Destruiu tudo, pô. É o Naruto. Porra essa, destruiu tudo. Não, Naruto. Os dados vão até o fim de Naruto Shippuden, ok. Naruto. Naruto Uzumaki. Mano, é um jutsu muito foda. Kurama? Tem a Kurama aqui? Tem a Kurama? Mano, que isso? É uma explosão gigantesca. Calma, deixa eu botar a cor. Mano, que? Como que eu vou saber que jutsu é esse, mano? É tipo assim, só explosão, porra. Pô, sei lá, mano. Vou tentar os personagens que é foda aqui. O Madara. Não, o Hashirama. Só os personagens que conseguem fazer isso, pô. Não tem muito personagem que consegue fazer isso, não, mano. O Sasuke? Não, o... Porra. O Pen? Ué, Pen? Ué, não tem Pen? É só Nagato? Nagato. Ah! O... O Deidara, porra. Não! Mano, cara, não tem muito personagem que faz um jutsu desse, não, pô. Que? Mano, what the fuck? Cada tentativa desfoca um pouco a imagem. Porra, vai adiantar porra nenhuma que eu desfoca a imagem, cara. Ó, mano. Que caralho de personagem é esse, mano? Mano, quem que faz esse jutsu, porra? Quem é o filho da puta que faz um jutsu desse? É a Sakura. Sakura. Mano, sério. Sasori, Hiruzen, mano. Hashirama, o Minato. Porra, mano. Não tem muito personagem que faz uma explosão desse tamanho em Naruto, não, pô. Pô, não é o Naruto. O Kakashi não faz um bagulho desse nem fudendo, mano. Porra, pode ser o Kilei? Pode ser uma das biju, né? Eu potei a Kurama e não esqueci a outra do Kilei Bi. As que faz o Naruto, Tobirama, Sasori. Caralho, 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 caralho. D, E, F, G, H. Tentei. Porra, é a 10 caudas. Vai tomar no cu. Vai tomar no cu. Número 100% vai tomar no cu desse jogo, porra. Falas. Já fiz centenas, talvez milhares de desenhos até agora. O desenho tem a situação na altura e os sentimentos do artista. Como os retratos têm o nome da pessoa, mas os quadros não têm normalmente títulos? É o Sai, mano. Esse é fácil, porra. Caralho, eu sou muito bom. Eu sou o rei do Naruto. Olho. É, voltou só... Ai, tá. O que é isso? O cara já tive no Nunu um pouco o zoom. Pode ser. Mas é o Haku. Eu sei bem, mano. Conheço bem, mano. Que eu fui nerd pra caralho, pô. Pra mim saber. Adivinha o personagem. Hoje é o... Hoje é o Madara. Tá. Tá. Ninja Médico. O Madara é Ninja Médico. Tá. Afiliações. Akatsuki Konoha. É um homem. Tem genjutsu ou ninjutsu? Deve ser ninjutsu. E quem genkai? Tá. Não tem quem genkai. Shibu de Alimento da Natureza. Arco de Estreia. Conto de Jirai o Galante. Foi antes desse arco. É o Kakashi. O Kakashi considera que ele tem do jutsu? Tá. Não é de Konoha. Então é da Akatsuki. Tá. É da Akatsuki que apareceu antes no Madara. É o Sasori. Apareceu antes da missão de resgate do Kazekage. Então apareceu no Naruto clássico. Então é o Kisami, porra. Só ele apareceu no Naruto clássico. Ele e o Itachi. Não, é o Itachi de novo, porra. Tá. Tá. Junti. Só essa aqui me pega, mano. Ai, tá com... É o Kiba. Ah, mano. Tava com cor. Não sei o que dá pra saber. É o Kiba. Tá. Fácil. 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 É o Iruka, porra. Se não é o Iruka, eu sou maluco, porra. Ah, é muito fácil isso aqui, mano. Eu sou muito nerd. Aqui é o Hanzo Salamantra. Não, é o outro. Mifune. Mifune. Caralho, eu acho que eu sou muito nerd, mano. Acho que o meu é fácil demais. O problema é eu que sou muito nerd, mano. Escreva o nome do carácter. Sasuke. É homem... É meio tudo, né, mano? Tá. Deve ser de Konoha. Tem Dojutsu. Tem algum desses elementos. Tem... Porra, mas é isso que é foda. O Sasuke tem tudo, porra. Puta merda. É o Neji. Merda. Tipo de Jutsu. Não tens. Dojutsu. Não tens. Arco de Estrela. Depois do Exame Chunin. É de Konoha. Tem Dojutsu. Tem Genjutsu? Deve ter Genjutsu. Deve ser a Kurenai, não? Kurenai. Ah, não. É homem, né? Ué, tem Genjutsu e alguma outra coisa. Ah, então deve ter Genjutsu. No Enjutsu é o... Não, não é o Kakashi. Exame Chunin. É depois do Exame Chunin. É de Konoha. Tem Dojutsu. É só de Konoha. E tem Dojutsu. Ué, é a Hanabi? Não, mas não é mulher, mano. É homem. Ué, tem Dojutsu. Quem tem olho diferenciado? É de Konoha, mano. Só o Sasuke e o Itachi. O Madara, mas Madara é da Katsuki também. Kakashi? Pode ser. Não, mas o Kakashi aparece no prólogo, né? Tá falando que foi depois do Exame Chunin. O Kakashi aparece há muito tempo. Mano, quem tem os olhos diferenciados? Ah, não. Calma. Pode ser. Pode já tá moito, né? Eu esqueci. Já pode tá moito. Então pode ser algum Uchiha. Sem ser o Sasuke e o Itachi, né? O Shisui. Porra, eu sou muito bom, mano. Pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus, mano. Hoje é o Nagato, mano. É homem. Tipo de Jutsu não tem. Apareceu depois do Conto Gerai Galante. Apareceu bem pro final, né? Não é da Katsuki. Pode ser o Raikage, não? Qual que é o nome do Raikage, mano? Darui. Deixa eu botar Darui. Não. Ken Kenkai. Transformações da Natureza. Arco de Estreia. Câmera dos 5 Kags. Então é... Nossa, eu não vou lembrar. Começou com o nome do velho lá. O Nuki. Puta que pariu. Eu sou bom. Ah, é o Sasori, mano. Tá com cor. Tá com cor, velho. Fala demais, rapaz. As tuas palavras cortam fundo. Mais fundo que qualquer lâmina. Nossa, esse aqui eu nunca vou saber. Foda que, tipo assim, não é pra quem ele fala. É quem fala. É o terceiro Hokage. Qual é o nome dele? Hiruzen. Hiruzen, não. Quem mais que é velho? Não sei. O Danzo, não. Pista do Dente Natário. Fala pro Naruto. Fala demais, rapaz. As tuas palavras cortam fundo. Naruto deu o diálogo jutsu, né? O jutsu da história triste, mano. Fala demais as pazes. As tuas palavras cortam mais fundo. Naruto dá o mesmo papo pra todo mundo, pô. Aí é foda, pô. Não sei pra quem o Naruto falou isso, não, mano. Mas é alguém do mal. É o Nagato? Não precisa ser o Nagato. Pista de arco. Que arco foi? No prólogo? No prólogo? Que isso? Então foi tipo assim, no comecinho. No Zabuza não é prólogo, né, Zabuza? Que isso? Naruto. O personagem de hoje do jogo vai ser o Naruto, mano. Não foi até hoje o Naruto, o Zumaki já tá... Mano, que susto. Eu achei que era. Ele é de Konoha, homem. Não tem todos os elementos. E apareceu depois. Tem ninjutsu ou taijutsu? É o Gai. Tá, tem ninjutsu só. Não tem taijutsu? Ué, que cara é de Konoha que não tem taijutsu? Pô, todo mundo tem taijutsu. É literalmente o básico. É só bater. É de Konoha. Só Konoha. Não tem taijutsu? Exame chunin. Vamos girar aparecendo o exame chunin também, né? Mano, qual elemento da natureza? Ele tem fogo ou relâmpago? Pera, ele tem fogo então. Porque... É, ele tem fogo. Porque ficou amarelo aqui e aqui. Tem fogo. Tem fogo. Será que é um Uchiha? Mas Uchiha tem ninjutsu e genjutsu. Cara, é um Uchiha. Shisui já foi outro dia. Não, não é Uchiha que não tem dois jutsu. Não tem Kikikinkai. Calma, é alguém que tem fogo. Não, o Sarutobi tem tudo, porra. Ele tem os quatro elementos, mano. Tipo de jutsu, só ninjutsu. Ah tá, e o véio não sabe dar porrada. Ah tá, porque o terceiro Hokage não sabe taijutsu. Taijutsu, Konoha, ninjutsu. Fogo. Não, fogo. O Asuma, porra. Não. Caralho, hoje eu tô ruim, mano. Hoje eu tô ruim, mano. O que é isso? Vou pegar uma dica. Estado vital. Vivo. Vivo. Até o final de Naruto ele tava vivo. Porra, aí já diminui pela metade os personagens que podem ser, né? Pô, esse filho da puta tem fogo. Vivo? Quem tava vivo, mano? Tá todo mundo morto, porra. Só o Naruto e o Sasuke tá vivo. Pô, quem, quem, quem cai? Não tem. Mano, vivo? E é de Konoha? Isso que é foda, pô. Konoha vivo. Choza? Esmaga Konoha. Depois de esmaga... O que que é esmaga Konoha? Deve ser o arco do Upen. O Danzo. Missão do resgate do Kazekage. Ah não, esmaga Konoha, então é outra coisa. Esmaga Konoha é no clássico. Quem é o nome? Qual que é o nome desse cara, velho? Pô, tô ficando irritado, papo reto. Sasuke, Sakura. O Sai? Não, o Sai aparece depois. É, o Sai não tem Taijutsu, fala a verdade. O Sai não é um cara que vai muito pra porrada mesmo, não. A gente vem com a personagem de Naruto de hoje, mano. Eu já o Naruto, mano. Muito tempo que não é o Naruto. Porra, Konoha, Nindu. Porra, de novo de Konoha? Todo dia é um personagem de Konoha, mano. É o Jiraiya. Não é homem, né, mano? Apareceu no exame Chunin. Tem Nindu e Taijutsu. É mulher? No exame Chunin é mulher? A Kureinai, só que a Kureinai tem Genjutsu. É a Rinata. É a Rinata. A Rinata apareceu no exame Chunin? Acho que ela apareceu antes. Hum, não tem dois Jutsu. Mulher de Konoha. Que apareceu no exame Chunin. A Inu? A Inu apareceu antes. A Inu aparece no primeiro episódio. Pô, mas vai contar? Não sei. Olha lá. A Inu aparece no primeiro episódio. Quem é o personagem que executa esse Jutsu? É Yugi Tune. Não, tá sendo feito nela, né? Ah, não. É ela mesmo. Nossa, mas que Jutsu bosta, mano. Isso aqui nem é um Jutsu dela. Nossa, que Jutsu bosta. Odeio-te. Hagoromo, Hamura. Ambos me pertencem. É a Kaguya. Nossa, esse personagem. Eu odeio esse personagem de fundo do coração. Tá, pô. Que olho é esse, mano. O personagem tem esse olho. Isso é um olho? Gente, mas que isso? É um sapo. É um Nagato? É a Dez Caldas. Porra. Fácil demais, mano. Hoje é o Naruto, porra. Não foi o Naruto até hoje. É sempre de Konoha, mano. Todo dia é de Konoha. É o Minato. Minato aparece no prólogo, né, velho? Calma. Usa só Taijutsu. É o Gai. Ué. Ah, tá, Gai. Sem escrever errado, mano. Só tem Taijutsu. Que? Não tem ninjutsu. Ah, tá. Tem Genjutsu. É a Kurenai. É a Kurenai. Kurenai. Não, é homem, mano. Puta que pariu. Uai! Mas não usa Jutsu? E apareceu no exame Chunin? É o Li. Não, pera. Mas o Rock Lee usa Taijutsu, porra. Tem Genken Genkai? E apareceu no exame Chunin? Calma, o quê? Cara, o cara não tem ninjutsu, nem Taijutsu. Nem Genjutsu. E tem Genken Genkai. Mano, pera. É o Neji? Tipo de Jutsu? Não tens. Como assim não tens, cara? Pô, se o Neji não sabe Taijutsu, eu sou maluco. É a Hinata, então. Não é homem. Pera. Que? Konoha. Homem. Não tem Jutsu. Tem Dojutsu. Não tem atributos. Apareceu no exame Chunin. Quem mais tem Dojutsu? Genken Genkai, mano. Em Naruto, ele apareceu no exame Chunin. É a Inu? Sei lá. Não, não é mulher, cara. Porra, a Inu tem Taijutsu. Se o Neji não, é brincadeira. Atributos Ninja Médico? Não tem. Não tem nada. É um homem que não tem nada. É o pior do mundo, mano. O Gara, o Neji, o Kiba. Não, o filho da puta lá do inseto, mano. Qual que é o nome desse cara? O Shino, mano. Não é o Shino, ele tem Nejiutsu. Cara, o Kiba. Mano, eu tô pensando nos, né, da turma, mano. Deve ser um random. Ocupação principal. Chefe do clã Ryuga. Ah, nem fudendo, mano. É o pai do cara, mano. É o pai do Neji. É o pai adotivo, né? Que não é pai. Que o pai do Neji tá morto, é o pai da Hinata.